Uma picadinha, seu Alberto Moça, essa daqui estava sem, me desculpe, viu? Uma picadinha, seu Alberto Moça, essa daqui estava... Quer ler esse braço? É, pode ser ler esse braço Se dá reação, geralmente eu não vejo o nome, ninguém comentou até agora Se dá reação, geralmente eu não vejo o nome, ninguém comentou até agora Muito bem, agora o Dr. Ricardo Silveira prepara aqui para fazer a aplicação No braço aqui da secretária de saúde, que também é enfermeira Linha de frente do combate ao coronavírus Esse trabalho todo, está aí Que também é enfermeira Linha de frente do combate ao coronavírus Esse trabalho todo E aí 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 E aí